Na sequência do arranque do ano letivo 2020-2021 no contexto da pandemia, o Ministério da Educação assegurou que em articulação com o Ministério da Saúde e com as orientações da OMS têm criado todas as condições para que os alunos possam ter aulas com máxima segurança e tranquilidade. Ressaltando que foram tomadas medidas excepcionais de reorganização e funcionamento dos estabelecimentos do pré-escolar, do ensino básico e secundário, para que a retoma das atividades letivas seja em condições de segurança para toda a comunidade educativa. O Ministério da Educação apelou igualmente aos pais encarregados de educação, no sentido de cumprirem com a sua parte para que juntos possam minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19. O encontro foi presidido pela ministra Maritza Rosabal e pelo ministro Arlindo do Rosário, ao qual contou com a participação dos respectivos delegados da Educação e da Saúde.